Onde aí? Na casa. E aí? O nome dela ali. O nome dela ali. Foi construído em 1911. Lá pra cá lá em cima. Aquele não é o ano dela não, velho. É, baixinho. Foi a obra dela. Aquela é o número da casa. É o número da casa não. Aquilo ali sabe o que é? O número da casa. Aquilo ali é a coisa que foi construída. Foi a data mesmo que ela foi construída mesmo. Foi a data da cobra, velho. O que? É o número da casa. O número? E só tem ela aqui. Naquela época a gente tinha que casa com número 1. É um negócio antigo, baixinho. A gente tinha que correr e não tinha que fazer. Esse caja é doce, filho. É? É. Eu venho ali atrás de caja mesmo. Por que tem caja não? Tem um bocetinho ali. Tem um bocetinho ali. A reforma é político, mano, aqui. A maior parte da entrada. 20 minutos.